A direção que gere a infraestrutura avançou que o Porto de Maputo voltou a atingir o limite da capacidade de espaço concedido pelo governo. Até novembro deste ano, a empresa atingiu 25 milhões de toneladas no manuseio de carga. É a primeira vez em que o Porto de Maputo atingiu o limite da sua capacidade de espaço para o manuseamento de carga. Depois de, em março deste ano, o governo ter disponibilizado mais de 137 hectares. Na altura, o objetivo era realizar mais investimentos. De acordo com o diretor executivo do Porto de Maputo, Lucas Osório, apesar de o governo ter aprovado há um ano o aumento do espaço físico para o manuseio de carga, o Porto de Maputo cresceu de uma forma significativa e já atingiu o limite e a grande questão é como manter este nível de crescimento. A meta é até o fim do ano atingir mais de 26 milhões de toneladas no manuseio de carga. Disse ainda que até novembro deste ano já fizeram 24,5 milhões de toneladas. É um dado garantido. As 26 milhões de toneladas são de carvão, magnetite, crômio. Isto tudo junto deve fazer 17 a 18 milhões de toneladas. Um dos desafios passa por manter o Porto de Maputo na sua capacidade máxima para aumentar o volume de negócios da empresa. Para capitalizar recursos e promover o crescimento do volume de negócios, a direção do Porto de Maputo aponta para uma solução que parte das construções que decorrem no portal número 1. A sociedade de desenvolvimento do Porto de Maputo investiu mais de 700 milhões de dólares no investimento em tecnologias.